Pela estrada fora vou andando Vou carregando a minha cruz Pela estrada fora vou andando Seguindo os passos de Jesus Pela estrada fora vou andando Vou carregando a minha cruz Estrada fora vou andando Seguindo os passos de Jesus O meu Senhor é quem me guia É quem me leva para os céus Foi vencedor lá no madeiro Venceu a morte e rasgou o véu Hoje o seu sangue me promete Minha entrada em Canaã Com esse Deus todo poderoso Eu vivo hoje e deixo amanhã Pra Ele em minha vida Cumprir sua vontade Com esse Deus todo poderoso Eu sou feliz é de verdade Vou por aí Carregando a minha cruz Eu sigo em frente e eu vou firme Seguindo os passos de Jesus O meu Senhor é quem me guia O meu Senhor é quem me guia É quem me leva para os céus Com esse Deus todo poderoso Eu sou feliz é de verdade Eu sou feliz é de verdade Vou por aí Carregando a minha cruz Eu sigo em frente e eu vou firme Seguindo os passos de Jesus Eu sou feliz é de verdade Carregando a minha cruz